Irmão, Senhor, nós possamos te adorar, Pai amado, que uma vez de boca nós possamos te adorar, Senhor Jesus. Uma adoração, Pai amado, monótona, uma adoração fria, mas uma adoração, Senhor, verdadeira, legítima que o Senhor receba. Uma adoração, Pai amado, que o Senhor se alegre em nós nessa noite, Pai. Pai amado, nós queremos te adorar, Pai amado, com todo louvor, Pai amado, que todas as dificuldades que talvez nos permitem nos atraparam esta noite e a ser jogada por terra, Senhor, que o Senhor possa receber cada palavra de você, Senhor, que o Senhor possa fazer maravilhas nesse lugar, Senhor, que nós possamos sair daqui para as nossas mãos, Pai amado, e nossos feixes, com os nossos molhos, Pai da Tua paz, Senhor, nós te louvamos, Senhor, com todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas mãos. Por toda a graça consentida a nós, né, nessa noite, nesse dia que o Senhor nos permitiu. Deus amado, que nós possamos estar ligados, nós possamos entrar por essas portas, Pai amado, não te peço, Senhor, porque nós entramos, Pai amado, nesse lugar à noite, Pai amado, não somente mais uma vez, mas que nós possamos receber da Tua paz. Que nós possamos entrar por essas portas, Senhor, atento a tudo o que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Que nós possamos entregar ao Senhor essa noite algo de especial, Pai santo, o ano está se juntando, o que nós já lhe entregamos, e vou que hoje seja algo diferente, Pai. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri